Esse é meu vinho E a Super Vídeo vai nos deixar muita saudade Cida Moraes, sua sabedoria, sua maneira de vender Mostra tudo o que há nessa loja, nesse acervo de filmes E viva a Super Vídeo! Esse é meu vinho Você já veio aqui na Vescoa de Pirajá nº 86? Não? Então há uma oportunidade agora O grande acervo aqui da Super Vídeo Locadora Está ainda à sua disposição Mas, claro, já está acabando, né? Temos todos os tipos de filmes Temos DVDs, temos Blu-ray Aliás, temos comédia, temos clássicos Temos thriller, temos tudo Temos filmes com atores e diretores estrangeiros Aliás, a fila está bombando aqui Vem comigo, vem comigo, vem rápido, vem Os lançamentos, por enquanto, não estão à venda Mas vão ficar Vem, vem, vem Temos vários diretores Olha só De diretores espanhóis, mexicanos De Feline até Woody Allen Vocês não têm noção Temos todos os clássicos Assassino da Furadeira Ai meu Deus, esse é um clássico que eu mesma não vi Não, vamos pegar outro Vamos pegar outro Ai meu Deus Nossa, é um clássico mesmo Meu Deus, olha Tanta coisa aqui que vocês não imaginam E temos os filmes que não são americanos Que são realmente um acervo maravilhoso Que vale a pena vocês checarem aqui conosco Todos os filmes daquele diretor que todo mundo adora Sabe quem é Eu vou dizer do Feline Já foi Já foi, já acabou Estou falando baixo Porque você em casa vai poder escutar Então vem, vem, vem Temos também o nosso acervo infantil Olha aqui, gente Ai que fofo Olha E vou dizer mais, hein Se você tiver uma boa coleção de DVDs Vai ser menos barato do que você pegar a sua filha e levar para o cinema E você faz a sua pipoquinha E faz uma brincadeira com isso Até os coleguinhas É, gente A festa do pijama fica mais alegre As crianças todas de pijama E vendo todos os DVDs até o sol raiar Porque aí vai poder, né Paralhos, tem tanta coisa Que você que tem em casa Você tem que dar uma olhadinha Tem muita coisa Para criança e para adulto Esse teve duas indicações do Globo de Ouro Há tempos que te amo Gente Há tanto tempo que te amo Filipe Claudinho É um drama, né É um drama Porque realmente nessa vida não se tem só comédia Tem drama também Aliás, todos Vale a pena você adquirir O preço está ótimo E por enquanto ainda tem Vem logo Porque o negócio está bombando aqui Tem fila na porta para entrar Sabe o que eu separei, gente? Eu separei uma coleção Ai, eu não queria contar Mas eu vou contar Vem cá, vem cá, vem cá comigo Sex and the City Peraí, onde é que está? Onde é que está? Porque tem tanta coisa aqui Que além do Sex and the City Tem também A coleção que eu adoro Que é Friends É, gente Vocês ainda podem ver Na televisão TV a cabo Baixar Mas nada como ter um filme Na sua mão E convidar os coleguinhas Para assistir Os teenagers Deixa eu te fazer uma pergunta Você veio alugar Ou você veio comprar? Eu vim comprar Menina, vim comprar Você veio comprar que tipo de filme? Vou descobrir Então, vamos descobrir com ela Você gosta mais de ação? Você gosta mais de drama? Eu gosto de tudo Gosto de coisa que Que a gente gosta de ver de novo Tem muito filme Para vocês escolherem Aliás, eu mesma Já fiz uma caixa de filmes Já escolhi Desde Gene Eugênio Até essa série Friends Gente, a série Nikita Ai, quem que não gostaria De ter uma heroína dessa? Maravilhoso The Mentalist Gente, eu adorava Eu acompanhava todos eles Adoro Ai, que Deus Olha, gente Dá vontade de levar todos os filmes Estou num labirinto São muitos filmes Eu não sei o que escolher, gente Então, dá um pulinho aqui Na Visconde de Pirajá Número 86, Ipanema Pertinho do metrô Na praça Em frente à Praça General Osório Na Supervídeo Locadora Aqui, ó Você vai me ajudar Vem que vem Porque a gente carioca sempre Acontecendo em qualquer lugar Rudi, me conta O que devemos O prazer da sua visita aqui Na Supervídeo Locadora Ah, acompanhar o tempo E fazer vídeos Na internet Essas coisas Tentar ser jovem Eu vim nessa loja Pra acompanhar o tempo Ser jovem Você sabe que a gente está aqui Com 22 mil DVDs Um acervo enorme De Blu-ray Muita coisa E a gente está mudando De ramo Eu vi no jornal Eu vi no jornal É, muita gente está lamentando Porque o momento aqui Aqui virou um ponto de referência Querida O ponto de referência Eu também sou Mas o meu momento é igual É Gente que gasta Né? Que compra E que dá valor Principalmente A coisas que Não vão ser feitas nunca mais Né? Gente Gente Isso é importante a gente lembrar Gente que dá valor A coisas que não vão ser feitas Nunca mais Né, Rua? Só saudades Tudo Tudo termina em saudades Mas Eu valorizo Então, por exemplo Eu vi no jornal Falei assim Eu vou dar uma olhada Assim No que que Eu busco Tanta coisa Que você vai ficar enlouquecida Vai enlouquecer Então vamos enlouquecer junto Eu procuro E você paga Opa, deixa comigo Brincadeirinha Bastidores Beijo E assim chegamos ao final As quintas-feiras É meia-noite Um novo programa inédito E outras Reprises subsequentes Quinta, cinco e meia da manhã Quinta, dezessete horas Domingo, às dezessete horas E até semana que vem Eu e o Cida Moraes Rodando nesse Rio de Janeiro Lembre-se Canal 26 da NET Um dos melhores programas Que você pode assistir Tchau Esse é meu Rio De Vila Isabel Niterói Madureira Esse é meu Rio Do Império Portela Salgueira e Mangueira Esse é meu Rio De Tom Vinícius Noel e Cartola Esse é meu Rio E aí E aí E aí E aí E aí E aí